Música Bem, o Black Label Música 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 No programa de hoje eu quero falar Sobre uma nova série de Um novo selo de quadrinhos Que a editora DC está lançando Que é o Black Label E eu vou falar dele um pouco através do Superman Ano 1 Bem O Black Label Ele vai vir na esteira Do cancelamento da Vertigo A Vertigo é um selo de quadrinhos adultos Que durou de 93 até 2019 Ela Tinha a ideia de reunir Vários Várias histórias mais Densas, mais complexas Que envolvia mais violência Ou temas mais De maior impacto Temas que a gente Costuma chamar de adultos Dentro de um Toda uma linha de quadrinhos Diferente Dos super-heróis Dos heróis de Kappa e de Colan As primeiras revistas Que foram lançadas Elas vinham já dos anos 80 Tipo o Monstro do Pântano Sandman Quem para não seja anos 80 Sandman Mas Ela vai pegar essa Essa transformação E ela Eles foram Existem títulos Que foram criados Antes da criação Que depois migraram Para o selo Da Vertigo Nessa migração A gente teve uma adaptação Onde heróis Como Batman E Superman Que aparecem Em alguns desses títulos Pouco a pouco E com a criação Da Vertigo Eles são Eles são descolados Como se eles não Fizessem parte Ou eles Perdem Importância Uma importância Muito grande Até ser recuperado Agora vai Sandman O universo Sandman Apresenta Ou o universo De Sandman Ah esqueci O novo É quase um novo selo Que é o retorno Do Sandman Que eu também estou falando Em vídeos aqui Mas enfim Eu acho que A melhor coisa Do selo Vertigo Além dessa Dessa possibilidade Desses Monstro do Pântano De Sandman Que já estava saindo É que ele criou Uma brecha Para autores Da DC Trabalharem De uma forma Diferente Do que eles Vinham trabalhando Normalmente Com super heróis E criarem Seus próprios Universos Os seus próprios Personagens Ignorando qualquer coisa Voltada para super heróis Quer dizer A gente tem O universo DC Mais ou menos coeso Porque coesão Não é uma coisa Que a gente pode falar Em um universo super heróis Mas é um universo Múltiplo Para super heróis Para pessoas Com super poderes E tal Um universo compartilhado Como a gente está Gostando de falar agora E tinha um universo Próprio Onde cada título Era independente Com Personagens Com mundos Podem ser fantásticos Podem ser mais realistas Ficção científica Qualquer coisa assim Que gerou obras Que vão ficar Vão ficar na memória São obras muito boas Tem Transmetropolitan Que eu gosto bastante Tem Y Último Homem Ex Machina Ex Machina nem era Da Vertigo Inicialmente Depois que Meio que virou Mas enfim São vários 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 Títulos O Hellblazer É um deles Durou 300 números O Constantino Que também foi criado O Monstro do Pântano Quando o Monstro do Pântano Ainda era do universo DC Mas enfim São várias possibilidades Inclusive de títulos Que saiam só One shots Por exemplo Histórias fechadas E que Bem Com o tempo Nos últimos Nos últimos cinco anos Pelo menos Essas séries Meio que capengaram Mas ainda Com essa característica De selo Quase um selo autoral Ele não é tão Tão autoral Quanto o que os autores Podem trabalhar Na e-mail Porque os direitos Daquelas séries Eles não são Dos autores Mas ainda assim Eles têm Liberdade editorial Liberdade criativa Muito maior Do que quem trabalha No título Como Batman Superman Lanterna Verde Aquaman Mulher Maravilha Esses outros Que a gente está acostumado Bem Pois bem Em 2019 O selo foi descontinuado Por vários motivos Alguns 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 eu concordo Outros não E assim que ele foi cancelado Foi criado um novo Que é o Black Label O Black Label Ele não substitui Necessariamente O Vertigo Inicialmente Ele tem essa Ideia De ser um selo adulto Só que As principais Revistas Que foram lançadas Até agora Elas são voltadas Para dar uma Nova interpretação Do universo Do universo Super-heróis Aqui os títulos Que saíram Foi o Batman da Nação Que já foi lançado Pela Panini A Harley Que foi lançada Pela Panini Eles lançaram dois volumes Vai ser o terceiro Normalmente são três edições Tem uns one-shots Outros não O Superman Que começou a sair Aí tem Batman Cavaleiro Cavaleiro Branco Apresenta Von Freeze Cavaleiro das Trevas Retorna The Golden Child Que mais? Tem um do Joker Que tem Vão ser nove edições O Questão Tem um do Questão Que eu quero ler Wonder Woman Dead Earth Eu estou com uma Sequência aqui Strange Adventures Está saindo agora Saiu um volume De Birds of Spring Bem, são várias Historinhas que já saíram Deve ter uns 20 títulos Entre séries E one-shots Que estão sendo lançados Nos Estados Unidos Mas são histórias De super-heróis E, putz Não é uma grande novidade Você Os autores podiam trabalhar Sempre puderam trabalhar Com histórias alternativas De selos Dos personagens principais Da DC A gente Antes tinha lá A série Elseworlds Que é o Túlio do Tempo Mas também teve Outras revistas Que não saíram Nem em selo nenhum Mas o Grandes Astros Do Superman É uma história Específica Tem esse nome Tem esse nome Grandes Astros Mas não é um selo De quadrinhos É simplesmente uma Deram para o Graham Morrison Oh, brinca Com o personagem Então Precisa de um selo Para isso? Precisa de um selo Para vender Os mesmos heróis Que essa editora já vende Enfim Eu tenho várias críticas Com Black Label Que acho que A única coisa Realmente diferente Que também não é nada inédito É esse formato Aqui Que é o formato Magazine Que a gente já vê Está muito acostumado Em ver nas revistas Da Inglaterra Do outro lado Do Atlântico E também Já A gente já encontra elas Nas graphic novels Que eram lançadas Por exemplo Eram nesse formato Magazine Então Não tem nenhuma novidade Enfim Superman Indo para Superman As outras edições Batman Da nação Não comprei Porque foi lançada E capa dura Caro que caramba A Harleen Eu nunca tive muito Vontade Assim O pouco que eu tenho Contato da Arlequina Foi o filme Que eu gostei Da participação dela No Batman Que eu gosto No Batman O desenho da TV Então anos 90 E a série mensal Eu não curto Então nem fui atrás Mas com certeza O Alessandro Ele vai me fazer Mudar de ideia E vai fazer Eu ir atrás Da Arlequina Lá do Ministério dos Quadrinhos Que ele está falando Super bem E enfim Mas o que me deixa Com mais pé atrás Também É que Poxa É 19,90 Né É uma revista De 70 páginas Por 19,90 Eu sei Que é um formato Diferente E tal Mas para quem não Tem tanta Tanto título No mercado E você tem que escolher Esses títulos De super heróis De 70 páginas Acabam ficando Mais ou menos assim Com pé atrás Mas eu Superman Ano 1 Eu não ia comprar Mas eu sou um verme Eu gosto do Superman Foi o primeiro personagem Que me fez Lei quadrinhos Eu não sei Eu tenho Uma atração Que me dificulta Para não comprar As revistas Do personagem E depois São 3 edições De 20 reais cada Que vai sair 60 reais também Então é a mesma coisa Do Batman Da nação Provavelmente Mas enfim Eu só percebi Eu só fui pensar Nisso depois A revista Ela é do Frank Miller Com o John Romita Jr Então Tem um roteiro legal Tem uma Uma arte legal Mas É a mesma história De sempre Sabe É aquela Aquela coisa O Clark O Kalel Ele é colocado Num foguete Pelos seus pais Antes de Krypton Ser destruída Cai no planeta Terra É E aí ele é cuidado Por uma família Lá do meio oeste Americano Do Kansas Que é o Jonathan e a Martha Ele Vive na escola Se apaixona Pela Lana Lang Enfim Esse é o resumo De Batman Do Superman Ano 1 Que é uma historinha Legalzinha Mas Eu acho que Eu não precisava ler Porque eu já li Essa história Várias e várias vezes Com pequenas Modificações Mas não Modificações Suficientes Que valem a pena Fazer a compra O segundo volume Que eu acho Que é o que vai mais Pender Para uma Mudança Mesmo De No personagem Não tanto Mas são experiências Diferentes Que não foram Trabalhadas É que A fase do Superman Antes de ir para a Metrópolis Que ele fica viajando Pelo mundo Ao invés dele Simplesmente viajar Pelo mundo Ele entra para a marinha E aí aprende Eu dei uma lida rápida Pela internet Tanto no segundo Quanto no terceiro volume Então ele vai para a marinha E ele tem todo O seu treinamento Militar E eu acho que Putz Isso não combina Com o Superman Nada Mas enfim Vamos ver A própria edição Fica meio Nessa dicotomia Mas é uma história Mas é uma história do Frank Miller O Frank Miller A gente Criticando ou não Mas ele tem uma ideia Na cabeça De como ser um americano E ter o Superman O Superman como maior símbolo Dos Estados Unidos Ele teria que passar Para um exército Talvez Talvez essa seja a visão Do Frank Miller Mas enfim Não vou entrar Nesse mérito Eu sei que eu não gostei muito Dessa participação dele Na marinha Que vai estar retratada No segundo volume E o terceiro volume Já é ele Metrópolis E a aparição De outros personagens Mais conhecidos Vai ter o Lex Luthor O Batman Uma del Maravilha E outras coisas assim Enfim Superman Ano 1 Se você nunca leu Uma origem do Superman É legal É um álbum bonito Com uma qualidade gráfica Interessante A arte É muito legal Mas se você já tem A história do Superman Em alguma outra versão Acho que fica com aquela versão Que é Seja ela qual for Acredito que ela é melhor Ela já é melhor que essa Ela já é suficiente Ela não é necessário Que outras Recontagens de origem Sejam Recontadas Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta do Gaudio E comentem Vocês leram Superman Ano 1 Não leram Aquele Batman da Nação Leram a Arlequina Falem Comentem sobre Essa Black Label Essas revistas Que foram lançadas aqui Que eu quero saber De vocês Quais suas percepções Desses novos títulos Dessa nova Linha editorial Que a A DC Quer seguir Que pra mim É só mais um repeteco Com uma maquiagem Um pouquinho diferente Então é isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons cadernos E bons cadernos E bons cadernos Obrigado.